Salve! Aqui é o Dobbs, tudo certo? Sou o jogador de Team Fight Tactics, desafiante em todos os conjuntos do TFT E no vídeo de hoje, galera, vou trazer aí pra vocês Partidinha tentando fazer Irelia 3 estrelas Você nunca viu uma medalha tão forte assim, confere essa gameplay antes do vídeo Vou pedir pra você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, beleza? Então é isso, vamos embora pro vídeo Salve! Aqui é o Dobbs, tudo certo? Nossa, a gente tá muito em boa, o que foi essa? Qual foi a nossa supergulha chave? At-Bow! Você vai seguir? Sim, se essa não fosse a última do dia Se na última do dia Eu só quero ir de base Cara, aqui a gente finge que não tem nada, vende de tudo, faz gold Sim ou sim? Cara, que agonia! Parece eu jogando de aço Essa gota, surpreendeu? Opa, é bom! Será que eu faço o Gold aqui? O Gold tá podre, tem que perder essas primeiras duas. Pega até um Solari, né? Que é da hora. Aqui acho que é só faz Gold e joga a Duel. Vai... Matar um herói já tá bom. Só compra o que tiver escrito Duelista e Divino, não é isso? Especi de descer isso. Aqui dá pra matar mais um, com 10 de AD a mais. Não era 10, mas era uns 5. A Tichiana, legal. Não. Eu vou ganhar desses dois de baixo, e aí se eu pegar um Bom de Bom, eu posso tricar ainda 3, véi. Um ABT no Carrossel. Perdi, ok. Calma. Não perdi. Não perdi. Legal, aceito. Ah, mano, eu vou cair na hora do Carrossel, chat. Fala sério, véi. Ah, cara, que preguiça da Riot. Custo 4 ainda. Custo 4 ainda. Maravilha. Cadê o meu Lee? Não tem Lee. Titans no Silas. Era melhor eu pegar a Titans no Silas e descer o Silas no campo, do que eu pegar a BT. Eu sozinho decido meu destino. Como assim? Joga assim daí. Ah, eu não gripei o cara que foi de Brawler. Tinha que fazer isso mesmo. Tamo de Alune, não. Tô de Dua. Meu destino está claro. Puta, Brawler e Exaltage, Rek'Sai e Aço... Não? Servus, me abençoando. Pô, eu aceito o legal, véi. Não vou estricar o próximo stage mesmo? Falta que eu acho que eu ganhava desse cara, véi. Gerva nem fudendo, o cara tem Orne. Falou, ganhei. Nossa, eu ganhei ainda de Exaltage, pô. Tama, Lê. Então, como é aqui, Iaço, Rek'Sai, Soraka e Huei. Level Kiana. Ok. Pô, esse aqui é um Exaltage muito bom pra Brawler, pra Brawler, pra Bruiser Spat, véi, que esse cara tem. Muito bom mesmo. Ele joga de Rek'Sai e Huei e depois bota uma Soraka. Brawler. Brawler. Brawler é foda. Duas gotas pra estacar o choro, que legal. Eu amo estacar o choro. Como é bom estacar o choro, rapaziada. Espera um round e eu faço blue. Foda-se. Comendo a Tristana? Acho que sim, véi. É esse, né? Eita. Eu acho que é esse aqui, véi. Minha 2. Ah, eu vou descer mafis no Yaço, a verdade. Vamos Giga, Brawler. Aqui na level de Vengeance Riven não, dane-se. Só o boneco a mais e é um Silas a mais. Vamos Giga, Brawler. Vamos Giga. Vamos Giga. Pô, qual é a chance de jogar de Silas daqui? Só se ganhar esse Brawler, né? Tipo, Spat. Ou não? Acho que é luva over... Espada, né? É luva, sim. Pensa comigo aqui. Qual era a exalta de mesmo? Então tá bom. Ó, quem me deu a cauda de tirar o Yasuo? Porra, mano! Caralho, hein? O puto com vocês, velho. O Yasuo era a porra do exalta de caceta. Porra, aí eu caí e o player tá aqui, ó. Porra, é mesmo. É um SNG, esquece. Um round de exalta já menos, cara. Canalhas. Tá aí, hein? Será que a Rek'Sai Ruei de 6 Brawler? Moleque, eu tô 9 aqui, pô. Eu não vou aguentar no 8, não. Eu aguentar no 8 pelo quê? Eu tenho o Silas 2? Nossa, velho. Cadê aquele meu Ione, cara? Puta, aquele Ione agora é valioso pra caralho. Tô com medo de tirar alguma merda, velho. Eu não vou tirar nada, não. Deixa assim. Pô, uma BTzinha pra esse Silas e eu tô 9, velho. Ó, esse Silas, ele é muito baludo, velho. Com isso aqui. Ó, isso aqui não é 4 Brawler Ruei, não? 4 Brawler, 3 Trama, 3 Trama, 3 Trama, 3 Trama. Tá ligado? Mais espada. Aí é foda, jogo. Me ajuda, cara. Tô perdidinho aqui, cara. Alô, alô, alô. Espada, P. K, BT. Alune. BT, BT, certo? Eu quero que ele cure. Spell Crit. Ó o Ione aqui. Linda bola, né, não? Agui, agui. Isso aqui é um Brawgamer, velho. Tô 9 pra caralho. Eu vou esperar um Hot pra escolher meus itens. Uma espatulinha um Braw aqui. Uma espatulinha um Braw, então. Ih, espatulinha. Não vou roletar, eu vou esperar dois rounds. Do you need me? E aí Ah, meu time é foda, porra! Vai tomando, piranho! Ai, cara, morelo? Morelo, né? Porra, TG é TG, velho, mas é morelo. Turum-rum. 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 Vamos, vamos, Cyrus, vamos! Pum-pum-rum-rum-rum-rum-rum-rum-rum-rum-rum. Pum-rum-rum-rum-rum-rum. O cara morreu! Como assim ele morreu? Dois gotas. Pum-rum-rum-rum-rum-rum-rum. Colar o ovo. Não dá não, acho que o Rui não veio ainda. Pai é bom, roletando, vai tomando, vai tomando. Dando estilo da Ares, né? De Brown, whatever. Pô, um aluno e dois, eu tava dez ou não? Ô meus saílas, ô meus saílas, ô meus saílas, ô meus saílas. Toma, toma. Tô dez, pô. Tirei exalted, tirei exalted, cara. Tirei exalted, não foi o shot. Ah, cara, eu não posso brigar com o shot, velho. Ô, ok. Ok, shot. Ok. E agora? Pronto, shot, todo mundo feliz. Eu feliz. Vocês felizes. Exalted. E aí? Postou dez, pô. Não? Vou roletar pelo quê aqui? Aluno e dois, né? Quem é? É Ruei no lugar de quem? Ruei da Soraka. Esse cara tá forte. Precisa de alguém pra ajudar o Silas a passar desse Malfit aí, velho. Tá bom. E aí? Esse é o meu bode? Tá lindo, não? Soraka aqui, isso daqui aqui? No nível? Não, eu não vou ter só uma Riven no nível. Umas e dois. Meu Deus, espátula. Irelha. Deu o caralho, é ponto ouro. Olha isso, olha isso. Tô falando, pô, tô dez. Aluno e dois. Estética. Não tem ROG, então é estética. Agree, agreed. Não é Arcângela não, desse boneco. Não, acho que é estética sim, velho. Meu card nesse jogo vai ser tipo o Darius. Darius não, é... Pert, Silas. Isso aqui completa. Dá pra descer a Irelha. Azir. Não precisa ser o Ruei. Ó, ó. Toma, papai. Toma. Um round já, cara. É o jogo mais fácil da minha vida. Cara, calma aí. Ninguém baixa custa o 4-3 aí não, hein. Proibido. 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 Ok, ok. Tô de olho neles. Não quero dar nível zero de gold agora, não tem pra quê. 90 de 80 de vida. Level Azir, dupla sinergia, pô. Insane. Tem Irelha também, né? Vamos ver. Tem uma fonzinha aqui do ovo, dá da hora. Que eu encaixe Irelha e Azir. Perdi dezessete. Cinco exalted. Só se vier um milhão de fons, né? Podemos ser heróis. Vai tomando nessa porra. E aí, lendária 3? Eu aceito lendária 3. Pô, de vida é dado nível, porra era nível, alô. Eu me empolguei, cara. Não pode mais rir. Proibido de se divertir, cara. Alô. Proibido de se divertir, cara. Tá bom. Tá, a save. Próximo round é redondo, eu não perco um XP do exalted. Aí ó, pré nível. Pré nível 10. Pré nível 10 e ganhei, se eu ganhei, sou um gênio. Show um gênio. Irelia, três angles. Cadê os caras de Irelia? Morram? É que esse cara aqui não morre, velho. Cadê? Oh! Ele morreu. Não, não, não. Pinga, não. Não pinga, não. Ah, ele tá pingando o Azir. E aí, Morelo? Morelo e Irelia? Eu já tenho Morelo. Mas quem se importa? Agui, hein? Tem um cara de Irelia, dois. Cadê ele? Tem não, pô. Vamos lá, porque eu tenho gente a inspirar. A arte é vazia, sem compatível. E aí, eu vou fazer Sailas três ou é sem graça? Eu queria o Irelia, cara, pra botar aqui. Vai tomando. Oh, Saila três, pô. Desse. Saila três, vai. E aí? Não? Não, né? Sim. Como assim, sim? Sim ou não? Canalhas. E aí? Tem que ser Irelia, pô. Irelia três. Sai das três e a gente vai no jogo normal, pô. Irelia três não é toda hora. Não concordo, não. Cadê meu Rakan? E aí? Dane-se no Rakan. Eu queria Irelia três, chat. Acho que essa é mais legal. Cadê? No Irelias. Se a gente for perder, eu clono e nico o Sailas, pô. Tá pago. Tipo, se a gente for perder, a gente vai lá e faz. Se a gente não estiver perdendo, a gente tenta Irelia. Ou a Z ou o Ruei, né? Quer dizer, a Z não vai dar. Ruei, talvez. Vamos lá. Não tem Irelia, não tem Ruei. Não tem Irelia, não tem Ruei. Não tem Irelia, não tem Ruei, pô. Olha aí. Tem Rakan também, né? Mas Rakan acho que os caras devem ter. A tinta desbota. A vida também. Itens de Irelia aqui e tal. Quantas Irelia eu tenho que achar? Opa, Ruei. E aí? Falta mais um Ruei, né? Ou uma Irelia. Toma, toma pra vocês, rapazes. Fica feliz aí, ó. Toma. Aqui eu vim G as alunas, né? Pra ver se eu bato Ruei, três e Irelia. Aqui eu quero os dois, pô. Aqui eu quero os dois agora. Low hole. Mais um hole. Low hole, então. Eu vou nickar a insta, tá? Porque os caras do NA é tudo paia. Aí eles ficam dando FF. Então tem que ter round pra jogar. Tomem, players, genial. Tomem. Vem de borde. Vocês têm essa pira de vender o borde? Eu vendo, eu vendo, eu vendo. My bad. Não precisa vender o borde ou o dano. O dano é insta. Não, ele deve é, pô. Que carapaia. Achei que ia ser dano insta. Eu odeio esses caras do NA, cara. Só tem corno, velho. Toma, lixo. Dá FF mesmo, podrão. E aí? Silas. Silas, três. Agora dá pra dizer que não foi low hole, cara. Não foi low hole. Vem de tudo, eu vejo Silas. E meu um brown. Eu quero um brown. Um brown. Que cara bom, ele não deu FF, ó. Herói. Olha o dano disso, cara. A parte nem começa, já acaba, pô. Olha o dano disso.